Na beira do mar, do caboclo, do começo do caminhar, da beira do cunhau, na beira do mar, do do mar, do começo do caminhar, da beira do cunhau. Na beira do mar, do caboclo, do começo do caminhar, da beira do cunhau, na beira do mar, do caracol, do começo do caminhar, da beira do cunhau, na beira do mar, do caracol, do começo do caminhar, da beira do cunhau, na beira do mar, do caracol, do começo do caminhar, da beira do cunhau. Na beira do vazio, na água batida, Vendo sofrão, no sol, no céu do Senhor. Tudo isso vem, no nosso mar, No mesmo lugar, onde tudo está. Na beira do páscoa, no carro, No começo do caminhar, na beira do páscoa. Na beira do páscoa, no carro, No começo do caminhar, na beira do páscoa.